Meu nome é Sinara Conesa, eu falo aqui de Monte Alegre do Sul. Eu estou aqui a 1.076 metros de altitude, ali vocês podem ver a cidade de Monte Alegre, entre as montanhas, realmente um lugar muito belo. E eu estou aqui hoje para falar para vocês a respeito dos incêndios, o cuidado que nós devemos tomar para que isso não venha a acontecer novamente agora nessa época, que ano passado aqui vocês podem ver que teve realmente grandes incêndios que foram muito prejudiciais aqui para a nossa fauna e flora. E realmente, se policiar, tomar cuidado para não jogar bitucas de cigarro nas estradas, não colocar fogo em pastagens, se for fazer alguma queimada de lixo, muitas vezes o pessoal faz em suas casas, nos sítios, nas fazendas, que tome muito cuidado para que ele não perca o controle. E é isso aí, pessoal, essa é a minha mensagem, o meu alerta, para que cada vez mais a gente tenha uma natureza preservada e bela para o nosso futuro. Até mais, um beijão, tchau, tchau!